Notícia interessante! Vou começar com boas notícias, diferente do tio Chico Oceifador. Vou começar com notícia boa! Olha só! Presta atenção! IPVA zero para motos, isenção para modelos de até 170 cilindradas, é aprovado pelo Senado Brasileiro. Olha! Medida não é obrigatória e decisão de zerar impostos cabe a cada estado. Aí, lascou-se. Mas tá bom, vamos lá. Matéria de quem? De quem? De quem? Rafael Mioto, direto do motu.com.br O site que eu chupinho todas essas notícias, o portal do motociclismo, motu.com.br Matéria do meu queridíssimo Rafael Miotão. Matéria de hoje, 7 de julho de 2022. E é isso aí, galera. É isso mesmo. O Senado aprovou a medida de IPVA zero para motos. Mas o problema, aí que eu acho uma coisa ruim, é que depende, cabe a cada estado. E aí a gente fica na mão dessas desgraças desses governadores. Isso não é tão bom assim. Mas vamos lá. E o texto ainda precisa ser promulgado. Mas vamos ler essa matéria do motu e do meu querido Rafael Miotão. Beijo, Miotão, seu lindo. O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, dia 6 de julho, o projeto que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre propriedade de veículos automotores do IPVA para motocicletas com motores de até 170 cm³ de cilindrada. Vale relembrar que a proposta não é impositiva e sim uma autorização. O que deixa a decisão sobre zerar o imposto para cada estado. De acordo com a agência do Senado, o texto vai agora para promulgação. Em 27 de abril, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, da Casa, aprovou a proposta em caráter preliminar. Antes de ser aprovado, e lembrando, gente, isso ainda não está aprovado, isso vai ser promulgado ainda, tá? Presta atenção, foi aprovado pelo Senado, vai ser promulgado, ainda não entrou em vigor nada disso, tá? Para quem achar, quando é que é amanhã? Calma, gente, ainda não. Antes de ser aprovado na CAI, porém, o texto precisou de alterações importantes. O projeto de resolução do PRS 3 barra 2019 do Senador Chico Rodrigues, aquele da cueca, né? O dinheiro na cueca, o dinheiro melado de cocô. União Roraima abrangia veículos com motores de até 150 cm³ de cilindrada, né? Se continuasse dessa maneira, a moto mais vendida do Brasil, a Honda CG, ficaria de fora da isenção. Obviamente que o asa de frango não ia permitir isso, né? Assim como a Scooter Yamaha N-Max 160, entre outras. Duas emendas ampliaram a faixa de isenção para modelos com motores até 170. Legal, né? Legal isso. Podia ter botado até 250, mas, pô, uma pena. Mas vamos lá. Continuando aqui. Como nos últimos anos, as motos consideradas de entrada tiveram aumento volumétrico do motor. Isso mudou o cenário dos modelos de menor cilindrada, que antes iam até 150 cm³ em sua maioria. Esse aumento de tamanho veio, em certa medida, para que as motos pudessem se adequar às novas regras de emissões de poluinte. E não perder demasiado desempenho. As emendas foram sugeridas pelos senadores Cid Gomes, do PDT Ceará, Eduardo Braga, MDB Amazonas, acolhidas pelo relator Messias de Jesus, Republicanos, Roraima. A PRS 3 barra 2019 já havia passado pela aprovação da CAI em novembro de 2019, mas retornou e passou pelos ajustes no texto. Vamos continuar aqui. O IPVA vai zerar para motos de até 170 cm³? A pergunta. Isso não significa que o IPVA para motos de até 170 cilindradas serão zerados. De acordo com o relator, a medida tem caráter autorizativo e não obrigatório, já que o IPVA é um imposto de competência estadual. Ainda que a existência de uma resolução não substitua a lei de cada estado no estabelecimento de alíquotas e que sua fixação em zero funcione apenas como piso para incidência, não sendo obrigatória para os entes subnacionais. Entendemos que... Isso é aspas, tá, gente? Entre aspas. Entendemos que a sua fixação pelo Senado Federal estimula a sua unificação e adoção pelos demais entes. Esclareceu Messias, que é o relator, né? Vamos lá, gente. Obrigado aí, Miotão, Motu, pela matéria. Vamos lá. O que isso quer dizer? Nada. É, nada. 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 Porque os estados, eles já têm essa liberdade para poder isentar motos de IPVA. Principalmente em relação ao ano, ao tipo de combustível ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pernambuco não cobra, as motos elétricas em Pernambuco são isentas de IPVA. No Rio Grande do Norte, acho que motos até 10 anos não pagam IPVA. Peço correção aí o pessoal do Rio Grande do Norte, tá? Mas é algo do tipo. Isso não quer dizer nada, galera. Isso é simplesmente uma medida eleitoreira. É papinho, papo furado. A partir do momento que isso não é impositivo e simplesmente autorizativo, isso não quer dizer nada. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Como a gente fala aqui em Salvador. Nada mudou. Os estados, eles já têm esse poder de poder isentar um veículo de 150, de 170, um veículo com 5 anos, com 10 anos. Um veículo elétrico, um veículo a combustão, uma moto, sei lá. Os estados já têm essa autonomia, galera. Então não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. Isso é conversa pra boi dormir. É enrolação. É simplesmente pra aparecer. Quando eu vi aquela primeira proposta, eu achei que seria uma coisa federal, federativa e impositiva. Sim, impositiva. Porque imposto não é legal. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas você não é liberal, tio Chico? Você é liberal. É bacana. Você não é liberal? Então pra quem impor? Se for pra impor, pra tirar imposto, eu tô dentro. A imposição pra tirar o imposto é nós, fi. Eu não quero imposto. Você quer imposto? Você tá afim de pagar imposto? Ainda mais o imposto desse, que o veículo é teu. É sua propriedade, mas pra você circular com o veículo você tem que pagar? É isso mesmo? Além disso, e qual benefício você tem em retorno? Insegurança, porque nós motociclistas não temos nenhuma faixa exclusiva dentro das grandes metrópoles e a gente correndo risco todos os dias. Não existe nenhum tipo de campanha educacional, tanto pra diminuir os acidentes no trânsito com motociclistas e contra os motociclistas. Vocês já pensaram nisso? Então, esse IPVA não é revertido pra gente, de forma alguma. Então, eu sim, eu sou a favor de uma imposição pra tirar o IPVA. Licenciamento, IPVA, tudo isso. E ainda mais de uma faixa de motocicleta que, obviamente, é voltada pro trabalhador, pra pessoas que não tem condição. E muito voltada para trabalho. Então, você vai tirar o imposto, a carga de imposto, em cima do trabalhador. Das pessoas que precisam de um veículo desse mais barato, de menor cilindrada. É, obviamente, que um veículo desse é um veículo de baixo custo. E quem compra um veículo desse quer economizar e não tem condição de comprar um veículo de alta cilindrada que não tem proposta dentro do meio urbano. E mesmo numa viagem, tá? Mas eu acho justíssimo cobrar o IPVA no veículo de alta cilindrada, mas no veículo de baixa cilindrada. Então, quando eu vi essa matéria, e eu até lancei isso há algum tempo atrás, quando eu vi essa matéria há um tempo atrás, eu pensei, bom, se isso for impositivo pra tirar o imposto na federação, ou seja, todos os estados estão dentro, vamos nessa. Aí você vê que isso é simplesmente uma medida eleitoreira. Sabe o que é bufa fria? Bufa fria. Eu vou falar bem chulé mesmo, que é do meu estilo, pra todo mundo entender. Galera, não caiam nessa conversa mole. É conversa pra boi dormir, conversinha. Porque aqui na Bahia não tem isso de, por exemplo, o governador do estado da Bahia, ele não liberou o IPVA pra veículos elétricos. Lá em Pernambuco liberou. Aí você tem um estado que libera, outro estado que não libera. Não é justo. Não é igual pra todos. Não tem igualdade. Não tem equidade. Não vale a pena. Isso deveria ser impositivo pra toda a federação. E todos os veículos dessa cilindrada, até essa cilindrada, deveriam ser isentos. E acabou. Ainda mais no momento de crise que nós estamos passando. Aí você vê uma medida inócua. Gente, não caiam nessas conversas. É inócuo. Não serve pra nada. Simplesmente pra inflar essas pessoas que propuseram. Que de início a gente pensou até que fosse algo interessante. Mas quando vem algo autorizativo e não impositivo, não serve pra nada. Tá bom? Não caiam nessa conversa. Eu ia até mostrar aqui a matéria. Eu vou mostrar. Tem mais uma matéria aqui do Miotão. Também do Motu. Isenção de IPVA para motos. Vejam. Mais de 30 modelos até 170 que podem ter alíquota zero. Não adianta, galera. E nada contra o Motu. Nada contra o meu amigo Mioto. Nada disso. Eles estão veiculando a informação. A minha crítica não é ao veículo de comunicação ou a quem divulga isso. De forma alguma. A gente tem que divulgar mesmo. Mas sim a esses políticos. Esses caras. Eles acham que as pessoas são estúpidas. Vocês podem ler tudo isso aqui. CG, NX, R, 160 Brosta, Pop 110i, blá, 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 blá. Vou mostrar aqui. Blá, 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 blá. Não adianta, galera. De que adianta isso aqui? E juro, não é uma crítica ao Motu nem ao Miotão que estão fazendo um trabalho de divulgação mesmo. De informar a gente. Mas eu quero fazer uma crítica aqui ao Senado. E aos políticos. Vocês acham que as pessoas são trouxas? Que vão cair nesse papo furado? Não vão cair nessa conversa furada. Isso é uma medida simplesmente para inflar o ego de vocês e para inflar o eleitorado de vocês. É inócuo, galera. Não cai nesse papinho. Quando é autorizativo, deixa a cargo dos governadores. Eles decidem se isso vai ser implementado no Estado. Isso já existe, galera. Em suma, isso já existe. Não tem nada de novo. Nada mudou. Isso seria realmente um passo muito avançado ao nosso país se isso fosse impositivo. Uma imposição federativa para exclusão desse imposto. Aí sim, ia ser uma medida realmente que valeria a pena para todos os brasileiros que utilizam, que trabalham, que utilizam esses veículos. Mas dessa forma, não caio nessa conversa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.